Ameaça, certo? Porque tem várias, né? Por exemplo, fragmentação e perda de água. O que é isso? Aqui vocês estão vendo a água do Planalto Central. Aqui, esse losango é a estação ecológica de águas emendadas. E aqui é o Parque Nacional de Gasilha, que é onde nós estamos agora. Então, por exemplo, quando a cidade vai tomando conta aqui, e separa esses dois fragmentos, o que está acontecendo? Uma fragmentação de água. Então, os animais daqui, eles já não conseguem mais circular daqui, deslocar daqui pra cá. Então, você vai quebrando, né? E a população vai ficando isolada aqui. Aí, com isso, eles vão se reproduzindo com seus pais, com seus mamães, vai dando aquela mistura genética, digamos, bichos aparentados. Isso aí é uma ameaça, né? Pode passar. Os atropelamentos, como a gente já falou, né? A gente teve vários atropelamentos. Foram uns sete atropelamentos em dois anos. Isso é muito preocupante, porque, como a gente falou, né? A gestação da anta é de 13 a 14 meses. Ou seja, demora mais de um ano, o filhotinho da barriga. E aí, nasce só um filhotinho. E esse filhotinho, ele demora um ano até se desmamar da mãe. Sair da mãe e começar a viver sozinho. Daí, há quatro anos, é que ele vai ser maturo sexualmente, vai poder ter seus patos filhotinhos. Então, demora tanto tudo isso, que se a gente for perdendo esses bichos jovens, a gente já não vai ter mais anta daqui uns 30 anos, não vai ter mais anta aqui. Então, é uma outra grande ameaça, né? A caça ilegal, que a gente não tem mais ou menos... A gente não sabe muito bem o quanto acontece isso aqui dentro do parque, né? Porque tem que ter fiscalização. Às vezes, o caçador só é ileso. A gente pega, às vezes, o caçador nas matilhas fotográficas. Aí, o que fazer, né? É uma situação complicada. E eu faço essa parte de pesquisa, porque eu não tenho perfil nenhum para fazer... Chegar lá e... Tá de cara com o caçador, aí eu jogo essas coisas para eles, né? Não, vai, você não vai me escutar, né? Eu quero... A coisa boa aqui, quero ver os bichinhos, né? Clica aqui, né? É, eu só falo uma coisa aqui, que a fiscalização da cara...